Presento na comunidade, cidade tira gente Só moleque fica ver meu dia a dia, é a realidade MC Lerê, o trem de rádio Imagina essa hora que chega no baile A dica recolha, eu sei, tranquilo As novinhas que tá no estilo Tá focando o harmonio, foi como empolgado Ficando balada e a pique E no chope, o cartão tá sem limite O ancho exalando, o encosta nos mantos E dá um beijinho no canto da busca Ô meu Deus, que vida muito louca Um bonde pra casa, vim na pira Vem pro pau que tira a lupa Ô meu Deus, que vida muito louca Hoje eu ri ela da água E o vental ela da fruta Ô meu Deus, que vida muito louca Ela exige um tapinha E eu vou bater com o cucha Ô meu Deus, que vida muito louca Tá solteira, vem pra pista Que hoje vai beijar na busca É MC Leleu, é vida louca No baile de áudio, punk No baile de áudio, tupi É isso, tá ligado que é nóis MC Leleu, boladão Forte abraço pra prima nota Neguinho tá bombando E a caquinha é nossa guitarra Tamo junto toda a vida E é isso Hoje tu leleu, caralho Hoje tu leleu